Serviço Divino de Palavra, Domingo 21 de Agosto de 2022, Bispo Eduardo A palavra que nós temos para esta manhã a encontramos em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2 que diz, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, até aqui. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para esta hora de benção na casa de Deus. Novamente, é uma alegria poder servir a obra de Deus, poder ser uma ferramenta visível para todas as almas que também necessitam e têm a fome da palavra que vem do altar de graça, que vem do Evangelho, que vem de uma forma muito especial para nós. Nesse mês de Agosto, nós vivemos um tema que Deus se revela através dos elementos, e hoje nós vamos ouvir sobre o fogo. E aqui, no nosso texto, fala sobre a sarça ardente. A mensagem que temos para esta manhã diz, Deus se revela ao ser humano de várias maneiras para que conheça a sua vontade. na Sagrada Escritura, quando se fala no fogo, podemos ver várias passagens, especialmente no Antigo Testamento, que também Deus se revelou ao ser humano, ao homem. E com um detalhe, porque através do fogo se manifestou Deus, porque o homem, por ser pecaminoso, está nessa linha do pecado, ele não consegue ver Deus. Mas Deus se manifesta para o homem, Deus quer ajudar ao homem. E na passagem que nós temos aqui na Sagrada Escritura, Moisés, ele viu uma sarça ardente, porque o anjo se achegou a ele, através dessa sarça ardente, essa sarça com fogo, mas a sarça, ela não era consumida, ela não se consumia. E Moisés, por um momento, claro, ficou preocupado, ficou curioso, e queria se aproximar e ver melhor. E Deus se manifestou a ele, para que ele não se aproximasse. E Deus conversou com ele, Deus manifestou a sua vontade, que era a preocupação com o seu povo, o povo do Egito, para que Moisés pudesse conduzi-lo de uma forma segura, isso é uma manifestação de Deus, e o tema é Deus no fogo, não fogo em Deus, porque Deus, ele utiliza de ferramentas, como nos domingos passados, podemos ouvir sobre a terra, sobre a água, e nesse é o fogo, e depois temos mais um domingo também, que vai falar sobre outro elemento. Mas, Deus não se manifesta só através do fogo, ele se manifesta, como nós ouvimos, de maneiras diferentes, para colocar a sua vontade, para ensinar. e quando nós pensamos outras manifestações de nosso Deus, lembramos de Elias. Elias, nós sabemos, amados, que ele passou por um momento também, mesmo com toda a confiança em Deus, ele teve que fugir, teve que se esconder, e nós conhecemos lá em 1º Reis, a história de Elias, que ele se confrontou com os 400 profetas, 450 profetas de Baal, porque ele mostrou aos profetas, e a rainha Jezabel, qual era o Deus, o verdadeiro Deus, e se pegamos a história um pouquinho mais, amados irmãos, por que ele saiu tão temeroso? Por que queriam matá-los? Por que queriam matá-los? Perseguiam Elias. E Elias, claro, mesmo com toda a confiança, e depois de tudo o que aconteceu ali, não vamos contar a história agora, o porquê, podem também ler, ali em 1º Reis, no capítulo 19, capítulo 18, e Elias pediu até a morte, mas o Senhor novamente o ajudou, e ele continua a sua caminhada, e com medo da rainha Jezabel, porque queriam matá-lo, ele se escondeu numa caverna, e Deus se achegou a ele, e Deus se achegou a ele, de uma forma mansa e suave, e ele escutou, e ele saiu, ele atendeu o chamado de Deus, e Deus também manifestou a ele, para que ele pudesse seguir, e poder, ainda colaborar, na vontade que Deus tinha, amados, então, é mais uma forma, no antigo tempo, que Deus se manifestou diretamente, não face a face, é claro, mas, Deus se manifestou, como Deus também se manifestou a Moisés, Deus se manifestou a Elias, então, amados irmãos, podemos também recordar, de outra passagem, que Deus também se manifestou, através de anjo, os anjos, se achegaram a mãe de Jesus, e manifestaram, aquilo que haveria de acontecer, e, é claro, amados irmãos, que, no antigo testamento, podemos, rever muitas situações, que, para nós, é algo muito especial, a manifestação de Deus, e, quando se fala de fogo, nós sabemos que, no tempo de Pentecoste, no derramamento do Espírito Santo, ali também, foi manifestado, um sinal da presença, e do poder do Espírito, em Atos, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, ali diz, E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar, em outras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes conceda, que falassem, e em Jerusalém, estava habitando, judeus, varões, religiosos, de todas as nações, que estão, debaixo do céu, perdão amados, e também, no versículo 3, diz, E foram vistas, por eles, línguas, repartidas, como que de fogo, as quais pousaram, sobre cada um deles, novamente, a manifestação de Deus, por intermédio, do Espírito Santo, ali, de uma forma, de línguas, de fogo, é uma manifestação, para que todos, pudessem compreender, todos, pudessem, entender, amados, e o fogo, nós sabemos, também, tem, seu, seu valor, muito especial, para, purificar o ouro, se utiliza, seu fogo, e o Espírito Santo, também, como o fogo, vem, através do Espírito Santo, nos purificar, nos ajudar, nos ensinar, para que somos, para que fomos, assim, de uma forma, conduzida, com segurança, com tranquilidade, também, João Batista, amados irmãos, ele, manifesta, ao Senhor, que vem, depois dele, e que, batizará, pessoas, que o Senhor, vem, após ele, batizar com pessoas, com o Espírito Santo, e com fogo, quando, para que possamos, ver, amados irmãos, como, é manifestada, a palavra, o sentido, do fogo, o sentido do fogo, em Mateus, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 11 e 12, nós lemos, e respondendo, ele, disse-lhes, quem tiver, duas túnicas, que reparta, com o seu, com quem não tem, perdão, amados, é Mateus, 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 no capítulo 3, versículo 11 e 12, versículo 11 e 12, em verdade, em verdade, vos digo, com água, para o arrependimento, mas, aquele que vem, após mim, é mais poderoso, do que eu, não sou, digno, de levar, a sua sandália, ele, vos batizará, com o Espírito Santo, e com fogo, e em sua mão, tenha pá, e limpará, a sua eira, e recolherá, do celeiro, o seu trigo, e queimará, a palha, com o fogo, que nunca se apaga, isso também, quer dizer, amados irmãos, separar, o joio, separar, aquilo que, não importa, aquilo que, não é interessante, não é, importante, também, para, esse momento, por isso, novamente, aqui, podemos ver, a importância, do fogo, e a palavra, de hoje, amados irmãos, diz, que o Filho, enviou o Espírito Santo, assim, para que o ser humano, pudesse receber, tudo aquilo, necessário, para a salvação, para andar, de uma forma, digna, que Deus, espera de nós, e Deus, nos, dá, através do Espírito Santo, a orientação, e a orientação, amados irmãos, é a luz do Espírito, que dirige, o nosso olhar, para o Salvador, que há de voltar, e Ele, deixou uma promessa, que voltaria, porque Ele, preparou um lugar, esse lugar, já está preparado, para nós, que é o nosso futuro, que nós almejamos, e almejar o futuro, amados irmãos, não é somente, o momento, que nos preocupamos, e, temos que estar firme, por isso, estar firme, amados irmãos, até o final, e através, também, do Espírito Santo, nós recebemos, a purificação, como o fogo, purifica o ouro, assim, o Espírito Santo, também, purifica, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, também, andar dignamente, é claro, que nos deparamos, muitas vezes, com situações, tentações, aquilo que o Espírito, também maligno, nos coloca, em nossa frente, mas, se nós, deixamos ser conduzidos, pelo Espírito Santo, também, vamos ser purificados, vamos, enxergar, o nosso passo, de uma forma, correta, para que possamos, dar passos, que agrade, ao amado Deus, também, amados, Deus, através, do Espírito Santo, nos dá, a consolação, da mesma forma, que o, o fogo, ele aquece, ele ajuda, principalmente, num tempo de frio, num tempo, onde, muitas vezes, pessoas, também, perdem a própria vida, por causa do frio, e aqui, o Espírito Santo, nos conforta, na dificuldade, nas tentações, e, também, nos ajuda, a nos confortar, e nos confrontar, também, com essas dificuldades, por isso, amados irmãos, o nosso olhar, para o futuro, queremos, queremos olhar, com coragem, queremos, olhar, com confiança, porque, o Senhor, nos guia, o Senhor, quer o melhor, para nós, por isso, amados irmãos, Deus, se revela, ao ser humano, de várias maneiras, através, do fogo, através, do vento, com uma voz, suave, mas, a importância, dessa palavra, hoje, é o fogo, do Espírito Santo, o calor, aquele que nos conduz, aquele que nos, aquece, nos orienta, e, que bom, amados irmãos, estarmos, aquecidos, que bom, estarmos, confortáveis, diante da palavra, diante do ativar, do Espírito Santo, Amém.